Fala galera, novamente com vocês Felipe para o canal Fuga Games Trazendo hoje em primeira mão para o canal o game The Solus Project Game recém lançado agora, hoje, no dia 18 de setembro deste ano de 2017 para a PS4 É um jogo, falando rapidamente dele, é um jogo no single player E é no estilo survival Nós estamos encarregados de explorar um planeta hostil e supostamente abandonado Então, o seguinte, na pele de um astronauta que foi enviado para o espaço Em busca de um novo mundo para brigar a humanidade Visto que a Terra estava, ou está, sendo destruída E no decorrer dessa viagem a gente chega nesse planeta aí pré-definido E a gente acaba descobrindo que somos os únicos sobreviventes da tripulação E ainda para piorar tudo Uma mensagem gravada no computador Da nave, no caso Ela relata que a Terra provavelmente já não existe mais E que nós somos Ou estamos completamente sozinhos nesse mundo Portanto, é preciso tomar cuidado enquanto caminha Para conhecer a sua nova casa, nossa nova casa no caso E a princípio esse mundo é um mundo completo aí, cheio de coisas para explorar E não tem ninguém por perto Será mesmo? Vamos conhecer o game Vamos fazer essa primeira gameplay aqui O jogo está totalmente em inglês E eu espero que isso não seja um grande problema Em jogos de survival, o inglês de fato não é um grande problema Vamos ver como é que a gente se sai aqui agora Pois bem Vamos iniciar aqui o jogo Ver as animações, as cutscenes iniciais E vamos em busca Do que a gente precisa fazer de fato Galerinha, se inscreve lá no canal Deixe seus comentários Sugestões Seguinte Cientistas identificados Identificaram A estrela de classe B Viajando em nossa direção Até os sistemas solares serão destruídos A nave espacial Prolus Não deu para ler tudo E a última chance de sobrevivência É o The Solus Project Vamos descobrir qual projeto é esse aí Vamos ver como é esse game Cara, é a primeira vez que eu estou nele Eu já estava esperando ele lá desde o final de agosto Que eu tinha visto 15 anos depois A missão TSP-3 Chega em Gliese 6143C Provavelmente nós estamos a bordo dessa nave Chegando nesse novo planeta aí Onde buscaríamos Alguma forma para abrigar a humanidade da Terra Mas essa já foi destruída A gente já chegou tarde demais Ao que tudo indica Passando ali alguns créditos Como eu havia Como eu estava dizendo Galera se inscreve no canal Compartilha os nossos vídeos Clica no sininho lá Para receber as notificações Que estão Assim saindo em todo o valor Diversos games Diversos lançamentos Jogos indie E um monte de coisa Está saindo no canal A gente está bem focado nisso E eu espero que vocês estejam curtindo Os nossos vídeos Beleza Nossa nave Pelo jeito explodiu Aqui nós temos Entre homem e mulher Masculino e feminino A gente vai jogar com O gênero masculino Ali ia ter alguns créditos Então algumas informações devem estar acontecendo Como eu queria achar isso aqui O gênero masculino O gênero masculino Com o gênero masculino Então vamos A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver no PC e para Xbox e chegou agora para PS4 e uma novidade interessante para PS4 é que ele tem suporte a óculos de realidade virtual, o V-Air. Nós estamos aqui jogando, obviamente, sem o óculos para ver como é que é o game para fazer essa experiência no modo tradicional. Quem sabe se o game atender as nossas expectativas e tiver um bom retorno, a gente pode fazer uma série aí com o óculos de realidade virtual. Pois bem, está carregando ali, eu acredito que já vai iniciar. Não me parece que ele tem aquelas cutscenes gigantescas de introdução de games. Já foi nos dito o que aconteceu e o que de fato precisaremos fazer. que é buscar informações sobre o que aconteceu e ver se a gente encontra aí algum dos tripulantes da nave, já que nós somos os únicos sobreviventes desta exploração. Um show de bola, saímos aí da cápsula e foi expelida lá da nave na hora que ela explodiu E aterrissamos aí nesse quadro. Bom, é Survivor, já vi água ali. E a água é uma coisa, se a gente precisar se alimentar e cuidar da sede, a água nós temos por perto. Vamos lá. Vamos ver. Pois bem, aqui começamos. Aqui embaixo tem um... O que é isso? Um celular? R2 to pick up. Ok. Isso aqui provavelmente é um celular, um mini computador que nos passa informações de tudo que vai acontecer nesse mundo aí. 37 graus, ali devem ser as barras de vida, 532, a temperatura ou tanto de água. Nós estamos baixando, nós estamos... baixar rápido, velho. Vamos andar aqui para ver o que a gente faz. Aqui tem o inventário, no R1, L1 perdão. Aqui no R1 eu coloco o telefone mais em cima para a gente verificar e ele faz os scanner também das coisas provavelmente, ó. Isso é uma pedra. Picape no triângulo, eu mando ela para o inventário. E aqui tem mais uma. Ok, eu acho que eu já tenho duas pedras aí, peguei. Beleza. Vamos seguir. O que que temos aqui? Can't be cut. Pode ser cortado. Requer ferramenta. Botei com essa pedra aí, né? Ótimo, foi cortado. Na bolinha a gente abaixa e aqui a gente consegue passar para o lado de lá. Joia. No X a gente pula. Stretch of Desolation 1. Meu nível de água deu uma estabilizada agora um pouco. O que que nós temos aqui? Tá dizendo ali que é possível a gente conseguir água fresca e comida. Acha um lugar para... Acha um abrigo, no caso. E as primeiras horas são cruciais para a sobrevivência. Joia. O que que eu tenho aqui? Durma para se proteger dos tornados. Isso aí aumenta as chances de sobrevivência, creio eu, alguma coisa assim. Chuva e água pode rapidamente causar hipotermia durante a noite. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido aqui. Nós temos mais algumas coisas que eu passei despercebida. Vamos deixar aqui no inventário. O que que é isso? Uma garrafa de água. Joia. Acho que era água e comida. E vamos dar uma explorada aqui. O que mais que tem aqui de informação? Bom, isso aqui a gente já passou. Enquanto o lugar para se abrigar. Eu preciso... Ahn... ...reportar para o comandante de Prolo. Deve ter que olhar e ver se alguém... ... ou qualquer coisa... ... conseguiu. É, tem que cuidar ali com... Ahn... ... os tornados... ... e esses alguns... ... algumas causas naturais aí. Algumas coisas que podem acontecer. Neve, certo? Alguma coisa do tipo. Bom, se eu apertar aqui para o meu... ... no direcionalzinho para a direita. Eu entro na minha tela de objetivos. E aqui eu ainda tenho 36... Aparece lá na frente. Ah, beleza. 36 metros para chegar no objetivo. Joia. Bem legal. Bem interessante. Bem bonito. Inicialmente. Vamos ver o que que a gente tudo... ... precisa fazer. Pegar coisas, né? Garrafa de água. A gente sempre precisa. Ahn... ... craft uma tocha. Usa em rocks. É meio complexo para criar uma tocha... ... pelo que eu vi aqui, ó. Primeiro. Crio makeshift cutting tool... ... usando pedras. B. Ahn... Corte. Material orgânico. C. Vamos ver como é que é. Deixa eu ver. Aqui eu deixo ela cair. Posso pegar ela de novo. O que mais que eu tenho aqui? Pipe. Pipe é sempre bom. Perdidaço, né? No começo é... Si mesmo. Isso aqui deve ser comida enlatada. É. Achei que a gente vai precisar. Tem comida e tem água. Então a gente vai precisar. Bom, aqui dentro a gente encontrou um lugar para ficar... ... escondido aí. Ahn... Drink from a fresh water... ... water souls... ... para beber uma fonte fresca de água. Aqui tem uma fonte de água. Joia. Vai que tá de água. Ok. Ali do lado esquerdo, bem embaixo, ó. A gotinha ali. O que temos aqui? Dry roots. Ahn... Isso aqui com a pedra a gente consegue... Ahn... Saquei. Aqui a gente com as coisas que aparecem a gente pode ir criando os itens. Aqui tem mais água. Joia, joia. Acho que a gente pode ir para cá, talvez. Poderia comer, né? Mas eu como... Isso aqui eu jogo fora. Ah, eu tenho que abrir o pote ainda para comer. Ok. Para isso eu preciso da pedra. Joia. E agora eu tenho um pote vazio. Beleza. Vamos ver o que a gente tem por aqui ainda. Não sei se aqui eu vou ter alguma saída. Eu não creio que seja aqui, né? Então vamos lá para fora. E agora nós precisamos... Ahn... Pegar alguma comida. Aqui dentro da nave deve ter alguma comida. Não, aqui tem comida, ó. Ok. Ok. Uma planta. Picapo. Isso aqui a gente pode comer de a plantinha direto. Joia. Ahn... Encontre óleo e aplique para fazer uma tocha. Bom, mostra o ponto no mapa onde nós precisamos ir. Isso ajuda bastante no começo. A gente não conhece nada. Aqui a gente pega óleo. E aqui com aquilo que eu fiz, provavelmente a gente vai fazer uma tocha. Light. Coloque... Agora a gente tem que colocar... Ahn... Fogo acender a vela. A tocha. Tá esfriando. Beleza. A gente conseguiu acender aqui na turbina da nave. Agora nós temos que explorar. Vamos dar uma visitada por aí. Vamos dar uma visitada por aí. Solis III, isso é Prolis, enviando do deck 50 do capital Opez, perto do Pluto. Encontrando para uma atualização de status. Nós recebemos uma observação de emergência do reléio de satélite, justo antes do seu tempo de atendimento. Tudo bem? O seu feed já parou um tempo atrás. Aqui tem mais coisa. Solis III, eu não quero te panicar, mas as outras colônias estão se preocupando. Na verdade, eu não queria abrir ali. Na verdade, eu não queria abrir ali. Se você acelerar, vai ter uma viagem de 15 anos em frente. A equipe aqui está rolando para você. Prolis IV. Prolis IV. Prolis IV. Prolis IV, graça. Prolis IV. Eu tenho algumas comidas aqui. Eu tenho aqui o Sharp. Mas eu quero ficar com a minha tocha Vou chegar aqui na praia Mundo louco, né, mano? Muita mania Vamos seguir pra cá, então Se a gente acha mais algumas informações aí a respeito do que aconteceu E do que a gente precisa fazer além de sobreviver, é claro Pelas informações ali do celular A gente tem 12 horas e 20 minutos ainda que a gente pode ficar acordado E a temperatura do nosso corpo, acredito eu, ou a água está caindo, alguma coisa ali Estamos em 0.3, vamos ver o que que é isso Essa barrinha está baixando Ah, isso aqui eu acho que é a minha estamina Quando a gente corre, a barrinha amarela lá embaixo diminui Fique de olho nos teus sinais vitais ali no PDA aqui Pois então, meus sinais vitais eu acho que está tudo certo Só que ele ali está muito baixo Estou bem perdido aqui Estou bem perdido aqui Normal, né? Jogando agora o game Primeira vez, um jogo novo Muito novo Vamos andar Vamos andar e ficar de olho aí nos Nos sinais vitais do cara e tentar Não morrer De qualquer forma o cenário é muito bonito, muito bem trabalhado Os desenvolvedores aí estão de parabéns Eu quero experimentar ele no FIA ainda Ah, deixa eu ver o que que tem aqui 600 de vida no máximo de mil Máximo do inventário de 12 no máximo de 36 Movimento 0% Resistência, hipotermia 0 Heat stroke 0 Starvation, morrendo de fome 0 Desidratação 0 Falling 0 No active perk Survival for 0 Zero days on Glees 61-43-C Prolos, feed time is 11-22 Dia 18 do 9 Aqui eu tenho os objetivos Aqui o jogo só salva quando a gente dorme Quando a gente sobe de leve E quando a gente usa aquelas outras coisas ali Bom, eu posso dormir Aham Aqui a gente pode Mudar o tempo que a gente quer dormir Ok, tá ficando de noite A gente precisava achar um abrigo, eu acho, né Antes que a gente já morra na primeira noite aí Ok, o que temos aqui embaixo é só água, né O que eu ia ter que passar pra lá, será? Vamos seguir aqui Eu não encontro nada que possa servir como abrigo, hein Só que ele anda na água Bom, se eu ficar, fazer aquilo ali de abrigo, eu acho que não vai ser uma boa É, não é bom entrar na água pelo que eu vi, né Mas ali tem uma coisa boa O que é isso? Medpack Medpack é sempre bom Temperatura baixando, tá meio... Não tá bem certo aquilo ali, sobe e desce A gente conseguiu passar pra esse outro lado aqui E aqui tem mais algumas coisas Uma garrafinha de água Beacon A gente pode usar pra fazer coisas aí depois Operator, Lent Relic of Life Aumenta a... Aumenta a vida em 25% Nós já estamos com 625 de vida Legal Joia, bacana Uma pegada aqui, cara Segui essa pegada aqui Vou botar a saída lá Segui pra cá Vamos ver o que a gente precisa fazer ainda Tô desidratado Preciso tomar água, né Operator, Lent Tá cheio, beleza Pegar minha tocha aqui de novo Pra onde iremos? Galera, é possível que eu faça aqui uma série Desse game, hein É possível que a gente siga já aqui Nesse mesmo gameplay de Conhecendo o Game A gente já siga fazer uma série Porque o jogo parece ser bem interessante Só que eu preciso descobrir muitas coisas ainda Tô andando em círculo Eu não queria passar dentro dessa água aqui Acho que pode ser que eu morra, né Legal Consegui apagar minha tocha também Vamos sair dessa água aí Tô bem embaçada Mas consegui Bom, a gente precisava achar mais umas turbinas Daquelas pra encher Cara, eu não tenho saída mais pra cá Precisa achar uma briga, tô dormindo Não posso dormir assim, ó, Léo Achei que lá tem aquelas montanhas Não vou conseguir subir, eu acho aqui Bom, consegui chegar nesse lugar aqui, ó Eu tô dentro da água ainda não Tá escuro, tá bem escuro Pode ser que eu esteja morrendo Hipotermia 9 Como é que eu durmo? Morri Mas valeu a pena, foi bom ter conhecido E sendo assim, galera, vou finalizar aqui esse primeiro episódio De The Solus Project pra PS4 Game recém-lançado Para a plataforma A gente vai seguir Espero que vocês tenham gostado Eu gostei pra caramba do jogo Preciso me entender mais com ele E ver o que que tudo a gente pode fazer dentro dele E... É isso aí Galera, se inscreve lá no canal Deixe seus comentários Sugestões Clica naquele sininho Pra receber as notificações do canal Curte os nossos vídeos E compartilhem-os E é isso aí Galera, muito obrigado novamente Um grande abraço pra vocês Eu sou o Felipe Pro canal Fuga Games E eu fui!